O primeiro vexame das quartas de final do Paulistão já está na conta do São Paulo. Em uma péssima atuação no Monobi, o São Paulo perdeu por 3x2 para o Mirasol na última quarta-feira e está eliminado do estadual. O time do interior teve a saída de 18 jogadores durante a pandemia do coronavírus e remontou o elenco às pressas e agora espera pelo seu adversário na semifinal. Aproveitando a sonolência do São Paulo, o Mirasol chegou a abrir 2x0, gols desde Roberto, mas o São Paulo empatou em lances seguintes com Pablo e Vito Bueno. Na etapa final, em uma saída atrapalhada do Evope, Daniel Borges pegou da primeira e marcou o terceiro. A eliminação amplia o jejum de títulos do São Paulo no Paulistão. O último foi obtido em 2005. Agora o São Paulo só volta a campo em 9 de agosto quando encara o Goiás pelo Brasileirão. Na última quarta-feira, o São Paulo foi derrotado por 3x2 pelo Mirasol e deu adeus à disputa do Paulistão. Após a partida, Diniz comentou sobre a diferença do desempenho apresentado pelo São Paulo antes e depois da paralisação. O treinador acredita que o time não conseguiu repetir as performances dos primeiros meses do ano? Não é uma coisa fácil de explicar. A gente parou de uma forma e voltou de outra totalmente diferente. Quase que o oposto. Era um time que tinha conexão com o antecedor com nós mesmos. Um jogo que fluía, que criava muita chance de gol, que chegava com facilidade pelos dois lados do campo, que oferecia poucos contra-ataques e era muito atento. A gente tem que trabalhar para voltar à forma do jogo contra o Santos, afirmou o treinador. Diniz também respondeu sobre a dificuldade de enfrentar uma equipe, de defender com os 10 jogadores próxima à área. Como foi com o caso do Mirasol, o técnico criticou a postura apática do time na partida da última quarta-feira e contra o RB Bragantino. Taticamente, jogar contra linha baixa é sempre difícil, só que a gente voltou diferente na dinâmica do time, no ritmo de saber atacar pelos lados, ter profundidade. A gente voltou com o time mais fácil de ser marcado, então teremos que trabalhar intensamente. Nos dias de entre-temporada, tentamos dar uma carga física e técnica para os jogadores e faltou a parte tática. Mas isso não foi o principal problema. Acho que os jogadores têm uma apatia que não poderia acontecer contra o Bragantino e contra o Mirasol. Finalizou Diniz. A eliminação de São Paulo nas quartas de final do Paulistão já trouxe pressão para a diretoria, comissão técnica e jogadores. Após a derrota por 3x2 para o Mirasol, a torcida organizada independente publicou uma nota em suas redes sociais, na qual critica severamente diversos nomes do São Paulo. Rogério Senna, quando saiu do São Paulo, somente recorreu a Rua Barbosa. Não se engane com os cabelos brancos, os canales também envelhecem. Resta alguma dúvida, é o pior presidente da história do clube. Raia Lugano, monstros como jogadores, vergonha como diretores. Se tem mais sentimento pelo São Paulo do que pelo dinheiro, peça demissão. 3 anos de vergonha. Pássaro e Chapecó, bizarros. Quem são esses almofadinhos patéticos na história do São Paulo? Fora, Dinizma é só na cabeça de Mongoloide. Treinador que, onde passa, fracassa. Acorda, torcedor. Laga a mão desse otário, mil graus. Eleção para eleger quem? Quem não tem ligação com essa cambada? Farinha do ao mesmo saco. Daniel Alves, maior salário do Brasil. Dava para comprar a cidade da Emiração. Muita balada, good crazy. Venho para quebrar o São Paulo ou ser campeão? Arboleda é outro vida louca. Truta do carneiro. Reinaldo, anos de vergonha. O lateral da porcada. Humilhou na cara em rede nacional. No ano passado, você é fraco. Dá para negar? Juan Fran, venho para o resort. O tiozinho do churrasco. Pato, até quando a fome é de popstar? Quando vai virar profissional? Base cheia de padaria desses moleques. A sua vendeu-se, não estraga. Bando de vermes. Vocês nunca serão maior que a instituição São Paulo Futebol Clube. A sua vendeu-se.